Ora, saudações, Network Atacash, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal de Youtube Estamos prontos aqui para fazer então mais uma análise da SHOP Para o dia 2 de Janeiro de 2021 Estamos já em 2021 do segundo dia Isto passa rápido pessoal, passa rápido Temos então aqui o estilo Renegades Renegade, Renegade, 500 V-Bugs Temos aqui também a batedoura Galaxy que está de volta então com a skin da Galaxy Com o núcleo, que é uma mochila, que também faz parte então deste set Temos aqui as atacantes estelares Que neste fundo não se nota muito bem ali, mas elas estão lá E temos também a voadora celestial Que é um glider basicamente básico Mas com o layout da celestial Portanto temos aqui todas estas Estes itens que podem ser adquiridos com um preço de desconto Ou por 4000 V-Bugs 4000 V-Bugs, vejam bem 4000 V-Bugs Depois podemos também adquirir as coisas singularmente Sempre que são um pouco mais baratas, não é? Para quem não tiver tantos V-Bugs assim Porque afinal são correnta palos Temos aqui Bruma A Bruma, uma estrela sombria em ascensão Parte do conjunto de estrela da meia-noite E é uma skin também muito porreria E estas asas aqui que apenas combinam com a sua faceta demoníaca Não é? Portanto esta faceta assim mais demoníaca Que vocês vão ver já a seguida e... É esta, isto está Portanto é assim que ela parece É uma skin de porreirinha, não é? Temos também aqui o golpe estelar Está de volta então a item de choque 500 V-Bugs E temos aqui também o fofo O fofo, está aqui o fofoinho Fofo Temos aí então o bolsa fofa Isto parece-me um personagem nascido do Zelda Mas... Não é Temos aqui também o fofoiro royal É uma picarita também bastante porreirinha, não é? 800 V-Bugs E temos aqui depois o renegueiro novamente Que está de volta também a item de choque É a sombra oculta, ok? Que tem esta mechila Portanto é uma skin bastante porreirinha também Eu tenho a versão dark por isso é que eu não compro esta Pá, eu não sou muito de comprar skins iguais Se sair um pack muito bem com skins que eu não tenha Sou capaz de comprar sim Mas agora assim, dessa maneira não Esta skin, a Balmão Alves Vocês vejam aqui uma coisa Nós temos aqui a versão do capítulo 1, não é? E depois também temos a transição do capítulo 2 E temos já com o novo layout do capítulo 2 Temporadas mais recentes Portanto é o novo layout das personagens Aí está, com este make-up Que torna então, vejam bem Só a diferença deste para este Vejam bem ali O corpo, a anca Até as mamocas E a parte ali das pernas e dos coisas A feição da cara, o nariz Está tudo completamente diferente E este é um bocadinho melhor Porque está mais organizado Mais distribuído, etc. É uma skin que tem então os estilos De transição de capítulos E também um estilo em cada capítulo Então é uma skin bastante porreirinha Temos aqui o para lá Eu usei este embalto num evento do Party Royal E não é que muita gente se fosse sentar à minha beira, digamos assim Para estarem ali à espera que começasse então o show E estivemos todos ali à volta da fogueira, digamos assim, não é? Depois temos aqui também o Pão de Trabalho Basicamente os acudir as mãos Temos aqui o Contagentes Isto é música industrial, ok? É música industrial Vocês podem procurar no YouTube Música Industrial Music Rhythm e Talk, etc. Vocês vão ver que basicamente são gestos destes E quanto mais rápido os fizerem Melhor é o dancer, digamos assim Depois temos aqui o Churadeira É um embalto que aparece bastantes vezes Depois, pessoal, temos aqui Tudo o que é Natal voltou para a chove Eu vou fazer assim muito rápido Nem sequer... Ou até posso ir, mas pronto Temos aqui o Contagentes Comigo Geste gratuito Temos aqui a Bela Nevada Que tem estilos com os cintos excelentes Os estilos desta skin são o estilo Azula E depois tem o estilo também Minty Isto é uma skin de concept da comunidade O cinto também tem estes estilos todos Portanto, tem este estilo assim Tem o estilo Azul E igual tem o Azuvinho Além com um poder Além uma aura qualquer Além poderosa Portanto, tem uma skin bastante porreira Depois temos aqui a Atacante Festiva Ela só veio para curtir as festas Porque a mochila tem uma machadinha Está tudo aqui Este machado eu comprei Está muito fixe Se sair de uma skin de bombeiro Este machado vai fazer o seu trabalho E depois temos aqui também o Carvador É uma skin assim de Alpinista Portanto, está nice Mas não é aquela skin que o pessoal compra Temos também aqui as Laminas da Tundra Ok Temos aqui o Canta Comigo Que já tínhamos visto Depois o Peixoto Pequenino Peixoto Pequenino Peixoto Pequenino Temos aqui o Quebra Peixe também Portanto, temos aqui o Natal Consoado então de Peixoto Não é? Temos aqui também os grandes festivos Que se misturam E transformam numa picareta só Temos também aqui a Sacrador de Biscoito de Gengibre Portanto, é Renegate Agora de Gengibre E esta é uma skin que vai passar a ter Vários estilos consoante a temporada O tema Ou a época em que estivermos Ok? Portanto, querem um Renegade Eles vão dar-vos a Renegade Mas com vários estilos Não a Renegade Que vocês tanto queriam a original Sacrador de Biscoito de Gengibre E Agrioso Portanto, esta mochila tem vários estilos Que tu podes então Ver reagir com as iluminações que fizeste durante o jogo Temos aqui uma reta de Gengibre Que eles estão assim Pau E assim E aqui temos a cara má E aqui temos a cara boa Temos aqui o Sacrador Feliz Com o Mini Sacrador Mau Que tem quatro estilos Não é? Portanto, feliz Zangado, feliz Queimado, zangado E queimado, feliz A mesma coisa para a rabaria Não é? Para a versão feminina esta skin Só que a mochila é a versão feliz Depois temos aqui o Curtador de Biscoito É uma picareta que eu também já falei dela Portanto, picareta normal Tornote de Gengibre Também um turno assim como Montes Gomes e Montes Senas E está feito Vamos para a nossa ajudante elfa 800 V-Bugs Elimina elfos e humanos sem discriminação Portanto, é a primeira elfa Depois temos aqui também uma skin de parmos e vírus Basicamente normal Ainda não aparece o barco Temos aqui a nossa Sacrador do Nudejo Vermelho Esta é uma skin de Natal de temporada 1 Muita gente tinha esta skin Mas é uma skin de reputação de loja Na época natalícia Portanto, é uma outra gente já até Mas pronto, temos aqui Ramírez com umas hastes de rena E um fatinho assim mais para o Natal Juntamente ali com o nariz vermelho Com o nariz vermelho Também temos aqui o guarda do nariz vermelho Portanto, a versão masculina deste skin E temos aqui o nosso Rodolfo Que este é um skin mais completo Ali com a camisola a servir de corpo para a cabeça Portanto, está muito fixe Tem aqui umas armazinhas e tal Tem esta mochila ali com as granadas É um Rodolfo Buena Nice Temos aqui a nossa atacante alegre A patrulha de pijama Comandante confortável Atacante do azuvinho Quebrador de festivos que é a mochila Conforto das festas que é o envelopamento Ajudando a telva novamente Portanto, estas skins aqui são As skins standard que têm até 4 estilos Eu tenho esta Portanto, se vocês agora repararem Ela vai mudar para vários estilos Por dar este Assim mais transechado Temos também este branquinho Que eu também curto E depois temos este amarelo Que eu não gosto assim muito Mas pronto, o original É sempre o melhor, não é? Mais bonito Depois, temos aqui também Também, operações natalinas Portanto, é a versão mais antiga do skin Que eu estive a mostrar anteriormente Temporada 1, 800 bugs Temos aqui o guarda natalino Portanto, skins antigas Temos aqui, não precisava Picarita, não é? Que é uma espécie de oferta Temos aqui o ternal aconchegante Também um ternal standard Com o tema de natal Temos aqui o nosso atiranossos Juntamente aqui com o nosso quebra-passes O quebra-passes tem agora um estilo novo Pau! Que é este E o quebra-nozes é uma skin Que vocês podem comprar por 2 mil libros Mas que já tem este estilo E também este E também este E será que já mostra o outro? O novo? Não, não mostra Mas pronto Vocês vão ver que Ahhhh Deixa passar Corações E agora a seguida Fogo Agora Exatamente É este estilo Que também vocês podem escolher A bela-nozes É a versão feminina Portanto O par desta skin do tiranossos Aqui temos o tiranossos Portanto Basicamente também é um skin Que aparece sempre no natal Temos o globo neve Temos o ritmo da cabrada Que é o emoto do quebra-nozes Não é? E é muito fixe Uuuuuuuu Estava muito jovem né? Por isso é que aquilo dele é um banque Temos o nosso crampos Temos o saquinho dos pirralhos Temos o pega-pirrai Que é uma picadinha também muito fixe Temos o ajudante do crampos Que é um asa delta épico Temos também a açucarada Que é uma espécie de fada Ok? Foi das primeiras que nos apareceu este natal Temos aqui também a nossa flocada Que curtebué as calças Que agora não se vêem por causa do fundo do natal Temos aqui a coisinha fofa Que tem este aspecto sem a máscara Pimba Muito nice também Temos aqui o nosso beirão bengala Que tem esta mochila assim E o nosso beirão bengala É uma skin Para o fun desta temporada Temos aqui também as bengalas Bigodudes burguesas Grande não para duas bengalas E que tem dois estilos Com ou sem a cara do Do da skin não é? E depois temos aqui também o que? Temos aqui este glider Que é bastante porridinho Mas é um glider muito simples Pronto Depois Temos aqui a nossa cintilante Praticamente isto é A Elsa do Frozen Eles basearam-se nisso de certeza Mas pronto Agora eles poderão fazer uma parceria com o Disney E lançar skins mesmo do Frozen Existe ter um Olaf E assim Pá Muito fixe Curtebué deste skin Tenho desde que saiu Temos aqui também a picareta Também uma moeda nice Este sonzinho assim Moeda fixe Tipo mesmo gel a partir 800 Fibugs Temos aqui a carruagem de cristal Perdão Carruagem de cristal Temos aqui também o nosso patrulheiro polar Não cutuque o urso com vara curta A parte do conjunto de brigadas entre os ursos Um jogo desde o capítulo 2 Temporada 1 Aí está Um urso que tem escuro E é uma daquelas skins animatrómicas Que basicamente transforma o animal num humano Digamos assim Temos aqui também os petinhos congelados E temos aqui o patrulheiro festivo A meia maligna Que tem qualquer coisa além de entrar Mas não sabe o que é E basicamente isto é o gold trooper O gold trooper O gold trooper É a versão natal Temos aqui o pinheiro porreta Pá Pensamos a partir que há as bolinhas ali de dar natal Temos o ho 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 que é a skin parmas e veículos E o que é que temos mais Temos o doguinho Que tem esta mochilazinha aqui de mal lambida Mas o doguinho tem estilos E tem um estilo de natal Que cada vez que aparece na loja É a única skin que apresenta estilo de natal todo o ano Temos o produto natalino Pá Isto do doguinho deve-te adorar 1200 de bugs Temos aqui o hidratante festivo É uma boca de incêndio 200 de bugs Temos aqui o doceiro Com esta mochila assim Pá Curto boa ela e a boca Mas não curto da skin em si Temos aqui também os hoteles doces É uma picarita bastante porreira também Também curto Temos o globo neve Pá É aquelas skins que Exatamente como o bengala Só que este agora recebeu um novo estilo Portanto está muito fixe Têm dois estilos agora O minty e este E temos aqui também Um esquadrão Pronto Se eu passar aqui para isto Que está ali rachado e tal E umas coisas assim mais fixe Temos além a pura polareta Não é Para indicar onde é o noto pó Temos o pinheiro planador Que mais a que vende É o galho para o minty E depois temos aqui o doguinho novamente Friorenta Está aqui Portanto mais um layout Para a cutie leader Temos aqui a pingulina Pingulina É uma mochila muito fixe Que eu gostava de ter Mas não vou comprar mais uma skin de urso Só para ter uma mochila Temos aqui o barba feliz Que tem um estilo alternativo Que é com os olhos assim Ao demónio E temos aqui também O lampião luminoso Que acende quando o mapa fica noturno Depois temos aqui o galho gelido Que é a picareta Para esta Para esta Para este set Temos também aqui o nosso soldado rasparinho A temporada sete Quando vieram os aviões Com o nosso Rasparinho Não é? São dois mochilas fixe Eu gostaria de ter esta skin Mas não Temos aqui o sincel Que muitas vezes aparece durante Durante o Durante o Durante o ano inteiro basicamente Temos aqui o Machado Doce Que tem a sua versão mítica Foi entrado por Kodix É uma das picareitas Mais cobiçadas do Fortnite Temos aqui o desembolhado Que é um emote Que então o gajo dá para um presente Mas não tem nada Ou sai qualquer coisa lá de dentro E depois aterra-lhe mesmo na cara Tipo Sim In your face Haha Muito fixe Depois temos aqui as listas festivas Que é mais um envelopamento Portanto E temos aqui mais um envelopamento Este então reage Quando nós acionamos a arma Portanto as coisinhas ali brilham Não é? Muito nice E depois temos aqui também O nosso alça-porrecido Que é mais uma picareta Para este Natal do Fortnite 800 V-Bucks Temos aqui também as fatiadoras de frango Que foram uma novidade este inverno Com os 800 V-Bucks Não é? Para dois frangos ali Por uso ou o que seja daquilo Temos este emote aqui Sininho Que até é boa de fixe Eu começo aqui com uma espécie de ramix Que o corpo é Ta 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 Muito fixe Temos aqui também Upa upa reininhas Não pude deixar de comprar este emote Porquê? Porque o corpo é Ali as reininhas Juntamente com a seguinte O rodoulo fica muito fixe Porque pensa a passear O resto da família Unidos venceremos É um emote de gesto sincronizado Portanto vais aproveitar Um gesto de outra pessoa Para abrir então Aquela cena Não é? Que vai lançar um fogo de artifício Vão ficar os dois Temos aqui que zar canada Que basicamente está a lançar Gensibrozinhos Cibrozinhos E pá Limpinheiros E coisa assim do género Portanto é um rastro de fumaça Depois temos aqui o Goal of War Que vai ficar na loja Até o dia 16 de Janeiro E atenção que depois do dia 16 de Janeiro Poderá não aparecer mais Nem TempShop Pelo menos há esta expectativa Mas se aparecer demorará muito tempo Temos aqui o pack das lendas congeladas Eu não vou comprar este pack Porque eu tenho as skins todas Não é porque eles meteram um pack de gelo Que pá Vou gostar muito Talvez para o ano Daqui a um ano basicamente Eu consiga Ou queira Comprar esta Estas skins Mas foram espertos Não teram nem O gajo da caveira Não é? O temporal O corretor congelado E o coração congelado Pá São skins que eu gostava muito Temos aqui também 25 níveis Do passo de batalha Que tu podes então subir Mas eu acho que não vale a pena Esta é a loja então Para o dia 2 de Janeiro de 2021 Já temos o novo clube Fortnite Portanto Aí está Tal como qual Alguns problemas Na entrega dos V-Bucks Mas Basicamente Temos já aí A skinzinha E é o que interessa Que é o arquer verde De DC Portanto pessoal Basicamente é isto Temos aqui novos preços também Nos V-Bucks Aproveitem E basicamente É mesmo isto Não há mais nada a dizer Netweb Se quiserem comprar alguma coisa Estão me ajudar a mim E a A Shop A Shop O canal Digamos assim Eu sou André Ferreira Espero que esteja tudo bem com vocês Espero que não estão assim Amanhã Há mais E poderá haver então Uma live stream Obrigado Fiquem bem Protejam-se E um bom ano Para todos Netweb He's off Tchau Tchau